Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Criciê, me chamo Vanessa e hoje eu vim trazer para vocês um vlog de produção de uma peça que eu criei tem pouco tempo. Na verdade é um modelo que já existe no YouTube, porém eu fiz algumas adaptações, mudei a base e ele ficou lindíssimo. Já gravei passo a passo, já deixei disponível aqui para vocês, vou até deixar o link para vocês na descrição desse vídeo para quem se interessar em fazer esse modelo, porque esse modelo está sucesso, gente, está super em alta, na moda. Então, você já deve imaginar qual modelo que é, a última videoaula e nessas cores aqui, ó, natural, esse multicolo aqui, o nome dele é folha, marrom, vermelho e rapadura, tá? Quem já acertou, deixa para mim aqui no comentário se você realmente gosta do meu conteúdo e está me acompanhando, então já escreve aqui para mim qual é o modelo que eu vou confeccionar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E antes disso, gostaria de falar que também, se vocês se interessarem em saber quais são esses fios aqui, que eu estou trabalhando, a cor, vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Vou passar para vocês nesse vídeo quanto que pesou cada etapa, quanto eu gastei de cada cor, porque eu sempre, vocês sempre me perguntam isso nos vídeos do passo a passo e eu gosto de fazer separado por uma questão do vídeo não ficar muito longo e ficar muita informação e acabar se perdendo essas informações, tá? Então, eu gosto de trazer um outro vídeo, um vídeo de vlog, um vídeo de tirar dúvidas para vocês, para poder responder essas perguntas, tá? Então, eu vou trazer as partes dele, vou pesar e vou dizer quanto que eu gastei de cada cor dessa daqui para vocês terem uma base para comprar, para fazer para encomenda ou para a casa de vocês e até mesmo para precificação, tá? E eu já volto para mostrar que lindeza, que apaixonante que vai ficar esse trabalho. Vamos lá? E eu já volto para mostrar que você tem um vídeo, até mesmo! Eu sei que você disse que você estava bem, você não está bem E me diga o que está errado e por que você nunca disse que você sentiu essa maneira Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away 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 I think I need now I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away 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 Vamos aqui na mesa Olha que lindo, gente Eu enrolei aqui, né? Pra vocês verem como que vai Dando a caixinha Já coloquei o restante aqui aberto Porque eu estava fazendo foto e vídeo Pra postar nas minhas outras redes sociais também, tá? Pra divulgação do meu trabalho E olha que maravilhoso que ficou Coloquei ele abertinho aqui, ó Pra fazer o vídeo, né? Pra as pessoas entenderem Como é que utiliza o suplá O jogo americano Na mesa Que muita gente tem dúvida, né? Pergunta se isso aqui É pra colocar o prato em cima Então eu sempre gosto de fazer vídeo Mostrando, né? Como é que monta O básico, né? Pra pessoa entender Como é que funciona Um americano redondo de crochê, tá? Aqui também tem o porta Guardanapos É só colocar o guardanapo de tecido aqui No meio, né? Ou... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí